E ainda estamos aqui na sessão da Câmara de Vereadores nesta terça-feira e vamos ouvir também o vereador Adailto Francisco que está aqui até o final da sessão. Já são quase seis horas, já são mais de seis horas e o debate continua, né vereador? Exatamente, hoje à noite agradecer aqui à TV Costa do Dendê por estar acompanhando aqui a sessão da Câmara e nós tratamos de assuntos importantes aqui hoje, como vocês podem acompanhar o projeto de reajuste dos servidores do SAAI, foi o projeto que teve um debate muito interessante, mas que no final foi aprovado pela Câmara o aumento de 5% para os servidores, um retroativo ao mês de fevereiro. Depois nós tivemos aqui também a presença dos estudantes, professores do Guaibim, onde existe uma possibilidade de fechar uma extensão do colégio do João Cardoso, que hoje funciona no Guaibim e a comunidade veio pedir o apoio da Câmara de Vereadores e nós, enquanto vereador, nós vamos lutar junto à comunidade, junto ao município, junto ao governo do estado, para que seja construída essa escola, que é o que a comunidade tanto deseja, para que os estudantes do Guaibim, eles possam continuar estudando no Guaibim. E agora nós estamos aqui também num debate com o Banco do Nordeste, numa tribuna livre, onde está tratando das ações do Banco do Nordeste aqui no território do Baixo Sul, em especial o Valença, trazendo os números e o que representa essa instituição financeira aqui para o nosso município. Vereador, aproveitando também, nesse final de semana, no último final de semana, o senhor também promoveu um debate sobre a reforma da Previdência, no fundo, deu muitas pessoas e foi um assunto interessante. Conta para a gente como foi. Exatamente. No último sábado, dia 11 de maio, nós realizamos na CDL Valença, uma audiência pública sobre esse tema aí da reforma da Previdência, um assunto de grande relevância para a população brasileira e o mandato da gente realizou nesse final de semana, onde nós tivemos a presença de deputados e a presença de sindicatos, a presença de associações e foi um evento muito importante e bastante esclarecedor sobre o tema da reforma da Previdência. Isso é muito importante, não só para a Valença, mas como o Brasil todo, né? Mas, ficando em Valença ainda, como é que está o transporte escolar do município e também a merenda? A gente ouve muitas denúncias, muitas queixas, as pessoas procuram a gente, mas vocês, vereadores, é quem tem o assunto mais apurado, porque são fiscalizadores. Exatamente. Nós temos recebido denúncia, falta de merenda em algumas escolas, a gente vai em loco, algumas comprova, outras foram questões de um dia, de dois dias, mas existe o problema, inclusive o município colocou uma nota esclarecendo o fato de algumas escolas terem faltado merenda, problemas com a licitação, a gente espera que essa situação seja resolvida o quanto antes, porque a criança não pode ir para a sala de aula e na hora da merenda ter que sair mais cedo, porque não tem merenda. Então, essa é uma situação inaceitável e o município, nós, enquanto vereadores, vamos estar sempre cobrando, esperamos que o município possa resolver o quanto antes. O transporte escolar também é um outro problema recorrente, não só do município, como também do Estado. E agora a gente tem aí denúncias de motoristas, o transporte escolar do Estado, há quase mais de dois meses sem os motoristas receberem, inclusive estão prestes a parar essa prestação de serviço, porque não tem condição de ficar esse tempo todo sem receber os seus vencimentos. Então, essa é uma situação que também eu trouxe hoje aqui à Câmara de Vereadores, e espero aí que a empresa responsável, junto com o governo do Estado, possa solucionar essa questão, pagar a esses motoristas, para que os nossos estudantes, professores, não sejam mais uma vez prejudicados, como foi o ano passado, de ter ficado aí mais de 30 dias sem ter aula, porque os motoristas pararam por falta de pagamento. Adair, o Tua TV Costa, o Daniel, agradece o senhor pela entrevista, e aí deseja parabéns, felicitações pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido aqui no nosso município. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês e para os queridos ouvintes aí da TV Costa do Dendê. Vereador Adailto Francisco, aqui diretamente da Câmara de Vereadores, na sessão, nesta terça-feira, 14 de maio de 2019.